Salve, Nófragos da Web! Sejam bem-vindos ao canal Danificando! Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui mais uma vez no canal da Pineapple Storm TV pra fazer a tão solicitada, tão aguardada reação do César MC, Canção Infantil, participação da Cristalman, um som aí muito solicitado por vocês. Saiu ontem ou antes de ontem, a noite, não sei, saiu há um dia, dois dias mais ou menos. Eu tava tentando gravar, só que eu tava com alguns problemas técnicos, então eu tive que fazer uma remodelação, uma reformulação aqui no canal, e eu estou voltando pra aquele modelo clássico, aquele padrão de vídeo que você já conhece. Eu tava fazendo algumas experimentações, mas eu não tava conseguindo produzir bem, então estamos aqui de volta pra reagir, mano. E eu tô muito curioso, o César, um cara que eu gosto muito, tem letras afiadas pra mim, tem um dos melhores perfis da Pineapple, fez excelentes participações em vários sons, inclusive no último aí ele fez uma participação legal, que foi o Cypher 1 da Pineapple, gostei bastante e ele falou que iria falar um pouco mais sobre esse som, saiu um teaser, os caras já estavam preparando o terreno, e também, mano, vários sons aí, eu não sei qual é a pegada, se é uma música mais romântica, canção infantil, então eu acho que deve ter alguma... Não sei, não imagino que seja, mas vamos que vamos pra conferência, deixa o seu like, se inscreva no canal, e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder o... aqui, né? Pra auxiliar o nosso trabalho, né, mano? Ativa o sininho aí, não perde os nossos vídeos e por aí vai. Enfim, vamos que vamos pra reação, partiu! Enfim, já estamos posicionados, vamos que vamos pra reação, sem mais enrolação, tem 7 minutos, o react em 3, 2, 1 e... Play! Partiu! Vamos que vamos! Deixa eu colocar aqui... A vida é... Uma canção... Guilherme Brain... Na direção... Monstro... Canção infantil... César MC... Será que tem uma pegada acústica? Só pela... Será que é tipo acústico? Vamos ver... Parece uma música de Sandy Junior... Hum... 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 Hummm Hummm Bacana Nossa Não dormi Não dormi Que bonitinho Que bonitinho Nossa Que bonito Olha Nossa Vamos lá. 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 Vinicius de Moraes, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.